O pote de margarina, a embalagem de xampu, o saco de pipoca, todos eles vêm parar aqui. Nesta cooperativa de reciclagem de Guarulhos, cidade vizinha a São Paulo, cerca de 100 toneladas de plástico passam por essas esteiras todos os meses e geralmente terminam nas indústrias especializadas em reciclagem. Hoje nós temos 35 tipos de plástico, a gente trabalha com todos os tipos de plástico que existe e tudo que chega na cooperativa hoje a gente consegue triar e comercializar. Mas no país todo o cenário de reciclagem do plástico é bem diferente. A realidade que a gente tem é que quase 80% do resíduo sólido plástico gerado no Brasil não acessa a reciclagem e é uma taxa que ela não alavanca. Um dos desafios está na grande variedade de itens plásticos, isso porque nem todo material desse tipo é de fato aproveitado pela indústria de reciclagem. Garrafas de refrigerante, de produtos de limpeza e sacolas de mercado, por exemplo, estão entre os mais procurados devido à facilidade de reciclar esse material. Já na outra ponta, o isopor, que também é um tipo de plástico e eletrodomésticos entram na lista dos menos procurados. Além do plástico, ele tem outras composições, como placas, chips e outras coisas que se a gente trabalhasse nesses materiais demandaria muito mais tempo para a gente reciclabilizar eles. E sem reciclagem, todo esse material vira lixo, um custo financeiro para o meio ambiente e para a saúde humana. Lembra do que o plástico, quando ele está no ambiente, ele fragmenta, ele não biodegrada, mas ele fragmenta e se quebra em pedaços mais acessíveis, que a gente chama de microplásticos, e isso tem mais acesso à saúde. Desde 1998, o Brasil tem a Lei de Resíduos Sólidos, que prevê a não geração, a redução e a reutilização do plástico. Se a gente for falar dos instrumentos que foram criados na própria norma, eles todos implantados, nós teríamos hoje uma visualização acerca dos resíduos muito boa. Você vê outros países que a gente tem o volume de embalagens reduzido, e parece que no Brasil a gente faz o contrário, a gente dobra o número de volumes, e isso é muito ruim. O impacto do plástico pode ser amenizado lá na produção industrial, investindo em produtos que facilitem todo esse processo de reciclagem. A grande provocação é realmente o repensar das embalagens, de forma que na cadeia geral, efetivamente ela seja reciclada. Então, você começar a repensar embalagens que a gente fala, que é o monoproduto, um tipo só de material, pensar nas clorações, pensar nos aditivos, isso tudo ajuda e colabora que essa cadeia gire, porque é isso, eu tenho que ter um bom comprador, esse material tem que estar sendo disponível para ser reintroduzido.